O bombardeamento da cidade de Homs, na madrugada de 4 de fevereiro, marca o ponto de não retorno entre a repressão violenta das autoridades sírias e o início de uma guerra civil. O resultado do ataque aos centros neurálgicos do levantamento civil fez mais de 230 mortes, segundo a oposição. As autoridades sírias desmentem o envolvimento nos factos e acusam os grupos armados rebeldes. A cidade de Homs está cercada há meses pelas forças do regime. As restrições impostas aos jornalistas estrangeiros na Síria dificultam a verificação das informações. Mas até nas reportagens oficiais, transmitidas pela televisão à Dúnia, os habitantes de Homs mostram as granadas de mortaio e de obus usadas e pedem a proteção do exército sírio. Estávamos sentados em casa porque não podíamos sair. De repente ouvimos uma explosão. Parecia que o edifício ia ruir. Vejam os vestígios do crime. Olhem a liberdade que querem. Colocam as crianças em risco numa situação de perigo. Como pode acontecer uma coisa destas? Isto é uma granada de obus. E é isto que nos vai trazer a liberdade. Vão para o inferno se esta é a liberdade que querem. Poucas horas depois, no Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, a China e a Rússia vetaram pela segunda vez uma resolução sobre a Síria. Retomando o plano de transição da Liga Árabe, a resolução solicitava a transferência do poder de Bachar Al-Assad para o vice-presidente e a formação de um governo de unidade nacional. Ainda mais que Mohamed Salman, o ex-ministro sírio da Informação, apela ao povo para aproveitar a ocasião proporcionada pelo veto e encontrar uma saída para a crise. Não se trata de aceitar ou de recusar um veto. Trata-se da crise, da crise nacional do regime, a crise entre as fações da oposição, a crise do povo e da segurança na Síria. Mas Bachar Al-Assad recusa negociar e os desertores do exército estão determinados a afastá-lo do poder. Esta segunda-feira, o ex-general do exército sírio, refugiado na Turquia, Mustafa Ahmed Al-Sheikh, foi nomeado comandante do Higher Revolutionary Council, recém criado para substituir o Free Syrian Army. O bombardimento em Homs, o veto e esta oficialização da Força Síria no exílio inscreveram uma nova página da história que Al-Assad não vai conseguir apagar.